Te beijo Pela necessidade da carne Que percorre o corpo Por meio do tato Pelo sentido do olfato Ouvindo a sua voz É da malícia do amor Que no dia a dia não se tem A poesia que eu não conheço Mas eu não perco o compasso Mesmo se o que eu dou Eu não recebo Tudo que há em mim Se entrega por inteiro Está sempre por perto E não tem receio Não guarda na água O ano inteiro É um olhar de frente E certeiro Sem desviar Sem malícia Porque se é Verdadeiro Não vaga à toa Pelas ruas Procurando Companhia Não é falso Ou bijuteria Nem trejeito Ou mania É o que se move É o que se move E o que respira E se entrega por inteiro Está sempre por perto E não tem receio Não guarda na água O ano inteiro É um olhar de frente E certeiro Sem desviar Sem malícia Te beijão Te beijão Te beijão Te beijão Amém.